E aí, aula de música, hoje nós vamos brincar de que? Rosa juvenil, eu vou ser a rosa, eu vou ser a bruxa, eu vou ser o tempo, e eu vou ser o belo rei. Vamos começar! A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil, vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar, vivia alegre no seu lar, no seu lar. Um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má, um dia veio uma bruxa má, muito má, e adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim, adormeceu a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr, o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, o mato cresceu ao redor, ao redor. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei, um dia veio um belo rei, belo rei. E despertou a rosa assim, bem assim, bem assim, despertou a rosa assim, bem assim. Digamos muito bem ao rei, muito bem, muito bem. Digamos muito bem ao rei, muito bem.